Professora Elaine, por que participar desse prêmio Soft de Monografias? Bom, desde que eu comecei a desenvolver a tese que era dentro dessa temática de política fiscal, de orçamentos, que aí eu sempre via as divulgações desses prêmios e me interessava e achei que era uma motivação para fazer a tese. Uma vez que eu já estava fazendo o projeto da tese dentro de assuntos correlatos, eu já tinha essa intenção de terminar a tese e encaminhar para o prêmio, porque eu acho que é uma chance de você, de certa forma, pôr o seu trabalho também à prova. Sem contar que uma vez que você ganha, você tem ali um aval, digamos assim, do seu trabalho. Então, eu já tinha essa intenção de desenvolver a tese. E, professora, e como anda a política fiscal no Brasil atualmente? Então, o que eu identifiquei pelo trabalho que eu fiz, eu estava voltada para analisar os desvios orçamentários, que é verificar em relação às previsões que o governo faz, o quanto ele se desvia durante a execução do orçamento. Então, você vê que, na verdade, o orçamento brasileiro, a gente pode dizer que ele é, de certa forma, fictício. Ele cumpre um papel legal, um papel burocrático, mas durante a execução a gente observa resultados bastante distintos e que acabam se desvirtuando da programação. Então, não há esse planejamento, esse planejamento não é seguido à risca, ele simplesmente pode se dizer, de modo geral, para cumprir com essa obrigação legal. E o trabalho foi uma tese de doutorado? Foi, foi uma tese de doutorado. Eu defendi o ano passado, fiz pela Faculdade de Economia e Administração da UFSP, em São Paulo. E, assim que eu defendi, eu já encaminhei para o prêmio. E o seu trabalho foi especificamente para chamar atenção sobre a questão da política fiscal do orçamento público no Brasil? É, o trabalho tinha como tema principal analisar esses desvios e analisar, tentar identificar os fatores determinantes desses desvios, que se eram previsões otimistas, se eram questões políticas. O que você observou é que as previsões, ano a ano, elas são sempre otimistas e acabam não se concretizando. E o orçamento é construído com base nessas estimativas muito otimistas, principalmente em relação ao crescimento econômico. E quando esse crescimento não acontece, o orçamento acaba não sendo cumprido conforme o planejado. O governo tem que se adequar para fazer frente às necessidades de despesas assumidas. E você concorreu com 47 trabalhos que estavam escritos. Como foi conquistar esse primeiro lugar? Na verdade, esses 47, eles estavam distribuídos em dois temas. Foram dois temas. O que eu concorri era a respeito de sugestões da melhoria do orçamento. E foi uma surpresa. Apesar de eu ter enviado, claro, com a intenção de ganhar, a gente sempre fica com aquela dúvida. Mas aí a hora que ver o resultado e ver que foi ainda o primeiro lugar é bastante emocionante. Foi muito bom receber o prêmio. Foi muito bom ter ganho, ainda mais no primeiro lugar. Foi bastante importante. E é importante para estimular, continuar a pesquisar e estudar esses temas, professora? Sim, porque a gente termina o doutorado um pouco meio desanimado, meio em dúvida se aquilo que a gente fez tem alguma utilidade, tem alguma validade ou não. E aí a hora que você recebe um prêmio desse, aí o pessoal, durante a premiação, destacou a importância desses trabalhos para a Secretaria do Orçamento. Que, na verdade, eles utilizam esses estudos como pesquisa para que eles possam aprimorar os trabalhos deles, para que eles possam aprimorar as práticas. E aí isso dá uma motivação, porque você até então não presta atenção nisso. E de repente você começa a associar, nossa, isso que eu estou fazendo tem alguma utilidade, né? É importante para, de fato. Então isso motiva, sim. Muito obrigado por atender a nossa reportagem. Parabéns pela conquista desse prêmio. Mais um para a Universidade Estadual de Maringá e para você em particular, né? É, eu que agradeço e espero que isso motive os alunos a pesquisarem, a participarem dos concursos e verem que é possível conquistar esses prêmios que não estão restritos aos grandes centros, mas que a gente também consegue fazer essas diferenças. Eu conversei com a professora Elayne Cristina de Pisa, do Departamento de Economia da Universidade Estadual de Maringá, que conquistou o prêmio da SOF de monografias. Marcelo Henrique, na UEM-FM.